Múrici, boa tarde. Boa tarde. Você disse, após o jogo contra o Joinville, que não pretendia mudar muito o time. Você já decidiu se vai entrar no mesmo esquema que você vinha utilizando no Paulista, o 4-4-2, ou se vai colocar três zagueiros, como fez na última quarta-feira, acabou dando certo. E se você também já definiu o substituto do Montijo, se é o Felipe Anderson? Não, a gente tem ainda dois dias, tem mais um dia para treinamento, então a gente vai levar até a hora do jogo essa dúvida. Bom, Múrici, o Santos tem 16 jogos de invencibilidade, tem a vantagem de poder decidir o Paulista em casa, mas mesmo assim é um futebol que não agrada a torcida e não agrada os críticos. Em Joinville a gente percebeu que você ficou mais uma vez irritado com o questionamento disso, da maneira do Santos jogar. Você acha que o Santos tem atuado dentro daquilo que até você esperava? Os resultados, os números têm sido positivos, mas a maneira como o time joga realmente está da maneira como você esperava ao término de um Campeonato Paulista? Não, a gente sempre se espera que joga bem o time, mas é importante no futebol brasileiro, porque assim a gente pensa que tem que ganhar. Então é isso que nós estamos fazendo, nós temos um time para ser o que está jogando isso, ou seja, competitivo, um time que marca bem, difícil de ser batido. Então conforme o time, o time joga. Então é assim, o futebol brasileiro é esse, é ganhar. Muricy, a gente tem vindo que os atacantes do Santos não têm feito muitos gols ultimamente sem travantes, tanto o André quanto o Miralhes não têm vivendo um bom momento. Qual a importância dos últimos gols marcados pelo Santos terem sido dos zagueiros? Qual a importância dos outros jogadores também terem colaborado com o ataque santista? Eu não sei, eu sei que o Santos é o segundo melhor ataque do campeonato, né? Eu não sei. Eu acho que é um time que joga para frente, joga para fazer o gol, e por isso é o segundo melhor. Muricy, às vésperas do jogo, o Corinthians tem um problema de indisciplina, o Jorge Henrique foi afastado, e o time vem fazendo uma boa campanha a exemplo do Santos. Você acha que isso pode internamente atrapalhar alguma coisa? Estou falando isso em termos de jogadores que são muito unidos, e de repente um jogador importante, como é o caso do Jorge Henrique, fica fora. É difícil dar opinião de fora, a gente não pode dar opinião o que acontece no outro time, todas têm sua maneira de trabalhar, a gente sabe que é muito sério lá do outro lado, então é difícil, a gente está opinando, a gente só sente muito, porque quando um jogador é assim separado, não é bom agora. Tem um motivo, se fizeram é porque tem um motivo agora, não dá para a gente opinar, porque é tudo, tem muita especulação, a gente não sabe o que aconteceu, então a gente tem que ficar fora disso. Morissi, aqui, você já disse que não vai falar sobre equipe, ainda não definiu a escalação, vai deixar para a hora do jogo mesmo, mas sobre o Marcos Assunção, depois daquela assistência importante no meio de semana, ele ganhou uma chance maior, quer dizer, uma chance maior de ser titular contra o Corinthians no domingo? Não, tem poucas, não vai ter grandes mudanças mesmo, porque a gente não tem muitas opções para fazer grandes mudanças, então é um time que, volto a repetir, vai jogar como vem jogando, ou seja, marcando bem e tentando surpreender o adversário. É como todo mundo está fazendo, né? O futebol brasileiro, acho que só tem um time que está jogando bem, que é o Atlético e os demais, estão tudo mais ou menos, então é mais ou menos por aí. Morissi, por aquilo que você conhece, o Corinthians, e observa a maneira que o Corinthians joga, você tem dois laterais que até agora você não conseguiu utilizar, em virtude de problemas de contusão, o outro teve problema de família, no caso do Galhardo e o Bruno Pérez. Há possibilidade de um deles retornar nessa partida, ou você pretende improvisar? E uma outra questão, no meio campo, pode acontecer um fortalecimento na marcação, mais um jogador ali para fechar o meio, para bloquear essas jogadas do Corinthians no meio campo? É, você quer que eu responda ao time que vai jogar, pô. Pelo que você perguntou aí, você quer que eu fale tudo o que você parou aí, eu vou falar ao time que vai jogar. Hoje o futebol, meu filho, não tem esse negócio. A gente vê outro dia o Bayern de Munique sem a bola, com 10 atrás da bola, então isso é uma grande mentira. O time que joga atrás, joga na frente, isso aí é sem a bola, todo mundo marca, e quando o time tem a bola, os que estão liberados para atacar, atacam, entendeu? Então isso é uma grande farsa do futebol, é isso. Cada vez que a gente vê jogo, eu sei que vocês veem muito jogo, a gente aprende muito mais, que assim é o futebol hoje. Sem a bola, todo mundo tem que estar participando, e com a bola, a maioria que tem que atacar, uma boa cobertura, só isso. Mas não dá para falar, você falou aí dos laterais, do meu campo, do defesa e do ataque, eu vou falar ao time. Boa tarde, Muricy. Essa é a quinta final seguida do Neymar, em cinco anos, desde que ele subiu para o time profissional. Queria que você fizesse, por gentilas, uma avaliação de como você o considera numa final, como você vê o comportamento dele em decisões, e também, numa decisão, o que costuma valer mais. Óbvio que isso que a gente está falando aqui é teoria, e que na prática pode se mudar. Talento individual ou força coletiva? Você vai escolher isso depois do jogo, vocês fazem sempre isso, vocês esperam o jogo acontecer, e aí vocês escolhem o que vocês querem dizer. Quando o time ganha, vocês escolhem se o time é coletivo, o outro ganha, se o time é individual, aí vocês vão sempre falar igual, depois do jogo. Então, não se fala nunca antes do jogo. Futebol é a parte coletiva, que é super importante, e a parte individual. quem sempre faz a diferença é o jogador, então, se é o jogador, é a parte individual. Então, vou até repetir, a gente fala o que é de acordo com o que acontece, então, aí fica um pouco mais fácil. mas eu vejo o futebol assim, ou seja, existe o lado coletivo, o lado tático, todo mundo sabe que tem que ter um posicionamento, e o lado individual, que é super importante, eu acho. O Neymar, acho que já é a sétima decisão, não sei quantas decisões que ele já fez aqui, com a carreira curta, sim, se mostrou muito eficiente, acho que já tem seis títulos esse grupo, então, se vê que é muito eficiente nas finais. Muricy, essa semana o Ney Pandolfo veio aqui conversar com a gente, e disse que, tempo atrás, o Sport quis o Durval, e você não quis liberar, você não aceitou liberar. Queria saber se teve agora, novamente, a proposta, e se você pode liberá-lo, ou você conta com ele até o final do ano, quando é o contrato dele? Sobre o seu outro zagueiro, o Edu voltou, marca no gol, fez um gol importante, decisivo, queria que você falasse sobre isso também. Não, sobre o Durval, acho que eu vou a uma consulta, não sei quando foi isso, não deu nem para conversar, porque não interessa a gente liberá-lo, então, faz um tempo atrás que eu não lembro mais quando foi, você está me lembrando agora, e por isso não houve mais nada, eu acho, porque é um jogador que tem contrato, e a gente não pretende se fazer do jogador. Em relação ao Edu, é o nosso capitão, jogador que na área, jogador realmente, que faz gols também, tem um grande cabeceio, e é o nosso grande líder. Nesse ponto, a gente está bem, a gente tem uma dupla de área muito boa, confiável. Por si, por si, no começo do ano, o Santos se reforçou bastante, trouxe vários jogadores para completar o plantel, e três jogadores se destacaram por terem entrado em campo várias vezes desses reforços, foram Cícero, René e Montilho. queria que agora, chegando à reta final do Campeonato Paulista, que foi o primeiro estágio que esse pessoal teve para mostrar serviço para você, que se fizesse uma análise desses três, principalmente, o que eles apresentaram, se algum te surpreendeu? Não, eu acho que é o esperado, né? O René realmente era um jogador que a gente queria trazer, porque é um jogador jovem, jogador diferenciado, é um volante que sabe jogar, jogador realmente moderno, e eu acho que para o Santos foi um grande negócio, né? Esse jogador, né? Vamos discutir lá fora, o Cícero, como mostrou em todos os lugares, também é outro diferente, jogador que marca bem, ocupa bem os espaços, e faz gols, né? Não sei quantos gols ele fez, mas foi bastante, eu não sei, pela posição que tem. E Montilho também, alternou algumas partidas, mas é um jogador que a gente ainda acredita bastante, então, acho que, assim, contratações você erra um pouco, mas acho que a gente acertou bastante. Morici, falando em contratações que você citou agora, o Santos está próximo de anunciar o centroavante William José, do Grêmio. Como é que você vê a chegada desse jogador? O que você pode dizer um pouco sobre esse jogador? Você esteve próximo de chegar na Vila no início do ano? Não posso dizer nada, porque como você falou, você me pediu outra vez, não sei, no começo do ano, o que eu podia falar dele, falei e ele não veio, então não adianta. Morici, duas coisas. Queria primeiro que você falasse, eu sei que você já falou sobre isso, mas é legal repetir, dessa conquista pessoal que você pode ter de se tornar o primeiro treinador tricampeão paulista desde o fim da década de 60, já faz muito tempo que um treinador não consegue isso. E depois eu queria que você falasse um pouco, além da rivalidade natural entre os dois clubes, tem essa questão de que eles estão se enfrentando direto nas decisões dos últimos anos. até que ponto é positivo esse clima, por exemplo, de revanche, de tentar vencer o time que foi justamente que eliminou no último confronto importante a semifinal da Libertadores? Eu acho que ganhar é importante para os técnicos, porque a gente vive disso, a gente sabe que quando o técnico não tem, às vezes, não tem títulos, a gente tem muitos técnicos muito bons que eu conheço, que conheço o trabalho, porque me interesso por perguntar esses técnicos, existem muitos técnicos que são muito bons, a gente não ganha título. E a gente sabe que no futebol brasileiro, eu acho que no Mundial tem que ganhar títulos, não tem jeito, é obrigação da gente ganhar, e por isso que a gente se mantém, no meu caso, eu me mantenho em time grande há algum tempo, porque ganho títulos, não por outra coisa do que tenho. e a rivalidade é boa no que está acontecendo, na rivalidade dentro do campo, como sempre está acontecendo, porque aí aparecem grandes jogos, porque fora do campo a gente percebe que está tranquilo, acho que há muito tempo que não se tem nada assim de complicado, então é uma rivalidade legal, isso aí faz parte do futebol e faz com que as equipes cresçam muito, e se fortaleçam. Você administra o clima de revanço ou você estimula como você trabalha? Não, estimular, essa palavra é um pouco perigosa, eu não sou o tipo de técnico que faço palestras muito duras, principalmente no lado motivacional que as pessoas usam, porque eu acho que primeiro que nós não somos preparados, nós técnicos não somos preparados para isso, porque você pode passar da conta e o jogador vai para dentro do campo, é expulso, fica se por pilhado, eu já vi, já enfrentei técnicos assim e sei que usam isso e não gosto que o meu jogador fique desse jeito, ele tem que ser bem orientado, tem que saber quem é o adversário, cabeça no lugar, não pode ser expulso, que a gente vê vários exemplos toda hora, no momento que vai perder a cabeça, o time também vai embora, então eu procuro fazer o jogador estar concentrado nesses números e não em motivação demais e nem rivalidade, rivalidade ela existe, mas dentro do campo são profissionais e assim que eles têm que agir. Maurício, ontem eu entrevistava o André Cury, empresário, até era sobre a indicação do pai do Neymar em relação ao pinga, o jogador, e ele me surpreendeu criticando você pelo fato de você não utilizar o jogador aqui, ele disse que você não pode dizer que ele não tem condições técnicas o pinga, porque você não utilizou o jogador, não deu chances a ele, queria que você falasse sobre essa avaliação em relação ao pinga. Primeiro que eu nem conheço esse senhor, não vou responder nada por ele, eu aqui, é difícil falar de jogador, porque senão você tem que falar, não é coisa boa do jogador, então não sei quem é esse cara e não vou responder para ele. Muricy, boa tarde. Uma pergunta sobre o Corinthians, o Tite, vocês são os técnicos há mais tempo no cargo aqui no futebol brasileiro, o que já é uma coisa rara, o Tite desde 2010 e você desde abril de 2011. Então eu queria que você avaliasse o quanto isso é importante, é determinante para os clubes estarem vencendo, são os dois clubes com mais títulos desde 2009. E um outro pedido é que você avaliasse o Tite também, seu adversário, no domingo. Bom, claro que é mérito do treinador, está todo esse tempo aí, porque, como falei aqui, o treinador tem que ganhar, senão não consegue permanecer, e também lembrar também dos dirigentes, porque os dirigentes estão mudando a sua maneira de pensar, que acho que a sequência de trabalho é importante, e, por exemplo, no caso do Tite lá atrás, a gente tem que lembrar do Andrés, que no momento ruim do clube, como todos pensavam ao contrário, que de pressão, de tirar, e tira o técnico, e o Andrés manteve o técnico, e aí está o resultado, campeão de tudo e um dos melhores do país. Então, é tudo um conjunto de coisas, mas, é claro, sempre é mérito do cara que trabalha, do técnico. Mas, volto a repetir, os dirigentes estão mudando, e eu acho que estão mudando para melhor, em manter seus técnicos, e a gente espera que isso siga de exemplo para outros, porque, senão, a qualquer hora troca, e aí troca tudo, tudo o que foi combinado, tudo o que foi planejado, e a gente está vendo que isso não funciona. A gente tem exemplos lá de fora, treinadores de muitos anos nos clubes, e com grande sucesso. Então, se deve também, claro, o principal, que é o técnico, que é o Tite, que é um dos melhores do país, mas se deve também lembrar do trilho do dirigente na época, que era o Andrés. Eu já acabei de falar, um dos melhores do país, e está em grande momento. Muricy, para vocês, fazem alguma diferença a questão de ter jogado no meio de semana, enquanto o Corinthians só treinou e descansou? Isso influencia em alguma coisa a preparo físico, técnico, na hora do jogo de domingo? Vai acontecer ao contrário na semana que vem, a gente descansa e eles jogam. Então, isso é do futebol, ano passado, ano passado, não sei, quando nós ganhamos a Libertadores, a gente ganhou a Libertadores e o Paulista jogando igual. A gente teve uma baixa na época, o Ganso, que machucou, mas não tem jeito, num jogo tão importante, não dá para tirar o pé. Então, depende de, você tem que saber como estão os seus jogadores, a verdade é essa. Você não pode querer ultrapassar isso. se a gente sente que algum jogador realmente está incomodado, não está bem, pode estourar, aí a gente tira, mas quando a gente percebe e a gente pergunta a todos aqui, nada é imposto, nada, a gente pergunta como é que eles estão, se dá para jogar, como a gente foi jogar em Joinville, eu conversei com eles, se estava todo mundo disposto, se está todo mundo bem, então responderam que está bem, então vai jogar. Agora depende, é momentos, a gente, o jogador é um ser humano, às vezes varia de uma semana para outra, então a gente vai levando assim, faz exames, aqui tem gente especialista nisso, que toda hora está orientando a gente, então a gente se apega nessas coisas importantes também da ciência.